Olá! Se você tem um filho ou uma filha com o diagnóstico de TDAH, você com certeza está enfrentando alguns desafios que talvez você não estivesse preparado ou preparada para passar. E eu sei bem como é isso. Eu sou Yuri Maia, do canal TDAH Descomplicado, e eu ainda não tenho filhos, mas tenho me dedicado dia e noite para ajudar pais de crianças com TDAH a terem uma vida sem os medos e as culpas que esse desafio traz. E principalmente, sem gerarem seus filhos limitações e sequelas que eles não precisam ter. Eu tenho TDAH e durante muito tempo na minha vida, eu quis de alguma forma me livrar do transtorno. E sem que eu percebesse, o que começou como um desejo de me livrar do transtorno, passou a ser um desejo de deixar de ser quem eu era. Quando na verdade, são duas coisas impossíveis, tanto me livrar do transtorno, quanto deixar de ser quem eu era. Isso foi muito complicado para mim. E quando eu vi que eu não tinha saída, eu decidi entender tudo o que estava acontecendo comigo e descomplicar o TDAH. Deu muito certo comigo. E eu quero te convidar para o primeiro workshop Descomplicando o TDAH para pais de crianças de até 12 anos, já diagnosticadas e já em tratamento para o TDAH. Vai ser um workshop online e gratuito. Você não precisa pagar nada e vai poder assistir de onde você quiser. Basta você clicar no link da descrição deste vídeo para reservar sua vaga. Se você já assistiu algum dos meus vídeos, você sabe que eu nunca culpei meus pais por nada. Por mais que eu sempre relate fatos que ocorriam comigo na minha infância, tanto em casa quanto na escola. Mas eu olho para trás e vejo que muita coisa teria sido diferente comigo se meus pais tivessem tido acesso às informações como a que eu vou trazer para você nesse workshop. Na verdade, muita coisa teria sido muito mais fácil para mim e eu posso descomplicar o TDAH e tornar o seu dia a dia bem mais tranquilo e a vida do seu filho muito mais fácil. Então clica aí, se inscreva e vamos descomplicar o TDAH juntos. Eu estou te esperando. E não esquece de compartilhar este vídeo com quem você sabe que também precisa aprender a lidar bem com o TDAH. Um grande abraço e a gente se vê no workshop.